Eu cansei a depressão, matei fuma no maconha Sempre fui o mesmo, nunca mudei pela fama Isso não é drama, isso não é drama Você é invejoso, assim que nós te chamamos Luz vermelha, enfeita minhas brisa Eu e eu tozinho assassinando as periquita Isso não é brisa, isso não é brisa Não tá trabalhando enquanto você escoxixa Vadia, vadia, você é uma vadia Tipo elas, mano, você cuida da minha vida Qual que foi, qual que foi, velhinho? Meu progresso, meu fácil, bem quietinho Esse jogo do não quero ver sorrindo Luz vermelha, enfeitando minha brisa Enquanto eu tô dopado Eu tô no vapor e me encontro traficando É o menino da droga, ela quer citar agora Ela só quer usar droga, que joia é teimosa Eu nunca mais vou ser humilhado Se tu manstar na minha, cê vai sair amassado Furado, exoteado Eu odeio polícia Luz vermelha, enfeitando minha brisa Mas penso, giroflex, eu dei fuga na ruinha Nem pensa, não vou parar De traficar na frente de casal Agora vagabunda, agora quer me dar Todas elas me ligam Agora piram, agora quer encostar Sabe que eu tenho droga Sabe que ela me liga porque eu sou importante Os menino da droga Ei, 777, tô tipo Lio Rafa Ela me liga, sou plug, tipo mano Eu não ligo para nada Obrigado.